Olá, Primeiro Período! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula e hoje é sexta-feira! Graças a Deus, mais uma semana se encerrando em paz, espero que estejam todos bem, com muita saúde para dar e vender vocês e toda a família, certo meus amores? E hoje a nossa aula de linguagem é muito legal, porque nós iremos sobrevoar pelo mar e também navegar sobre o mar. É! Vamos ver como é que nós vamos fazer este passeio no mar. Vamos abrir então o nosso caderno do ângulo na página 23 e vamos ver como é que vai acontecer este passeio, certo crianças? Então quem já abriu na página 23, esta página aqui, olhem mais de perto e aqui diz assim Vamos passear pelo mar e aí quem já passeou pelo mar ou então já sobrevoou por cima vendo todo aquele mar azul, aquele mar verde bonito que Deus criou. E aqui diz assim, para que servem os equipamentos que aparecem nas imagens? Então aqui nós temos três equipamentos, um chamado de planador, este aqui, este é chamado de asa delta e este é o velê. A tia Jéssica irá falar rapidamente para vocês como que cada um funciona, para que serve e a tia Jéssica irá começar falando do planador, que é este aqui. O planador, ele é uma espécie de avião que ele não serve para ficar transportando as pessoas direto, igual os aviões que a gente viaja, que vão muitas pessoas dentro dele. Porque ele não é igual esse avião, ele é um avião que funciona sem motor, sem aquele motor que precisa colocar gasolina ou colocar óleo para poder funcionar. Esse planador, ele não funciona com motor, ele funciona sabe como? Planando com as correntes do ar, com o vento, levando ele de um lugar para o outro, igual os passarinhos fazem. Mas chega um certo tempo que eles ficam com as correntes do ar, mas chega um certo tempo que eles ficam com as minhas paradas só planando, como se estivesse flutuando mesmo. Então o avião planador, ele funciona assim, planando, flutuando com o ar, que leva ele de um lugar para o outro. O próximo é a Asa Delta, essa daqui. A Asa Delta, ela serve para as pessoas fazerem passeios turísticos. É quando você viaja para uma cidade que tem belas paisagens, tem vários monumentos lindos que as pessoas gostam de visitar. Então a Asa Delta, ela leva duas pessoas que vai sobrevoando por cima da cidade e as pessoas vão conhecendo tudo o que tem naquela cidade. Quem já viu ou quem já foi no Rio de Janeiro ou já foi por televisão, as pessoas sobrevoando o Rio de Janeiro com a Asa Delta. Ela sobrevoou o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, para conhecer as belas paisagens do Rio de Janeiro. Então a Asa Delta também não funciona com o motor. Ela também só plana com as correntes do ar, que vai levando de um lugar para o outro. E por último, nós temos o veleiro. O veleiro, essa embarcação, ela também é levada pelas correntes do ar. O ar vai batendo nas velas, que vai empurrando a embarcação, levando, levando por cima das ondas do mar. Então aqui são três tipos de equipamentos de meios de transporte que não funcionam com motores. E o que eles têm em comum? O que eles têm de parecidos? É que eles servem para fazer a gente passear pelo mar. Seja pelo céu ou por cima das águas do mar. E aí, quem gostou de conhecer esses três tipos de meios de transporte diferentes? E aqui tem algumas perguntinhas que eu quero que vocês respondam daí. Será que eles servem para levar as pessoas de um lugar para o outro? Assim como a gente vai com o carro, com a moto, com a bicicleta? Não! Respondeu certo quem falou não. A tia Jéssica falou para vocês que eles servem para a gente fazer pequenos passeios turísticos. Para conhecer algo de vez em quando. Não é uma coisa que a gente faça direto todos os dias. Entenderam? E então, eu quero que vocês respondam para mim se vocês já conhecem algum desses. Se sim, circula o que vocês já conhecem de azul. Pega um lápis azul ou então um pincel azul e circula aquele que você já conhece. Como será que eles se movem? Então, a tia Jéssica falou para vocês, né? Que é por meio das correntes do ar que eles planam e o ar empurra as velas para elas navegar sobre o mar. Em qual desses vocês gostariam de passear? Então, aquele que vocês tem vontade de conhecer e passear, você irá circular de vermelho. Certo? E por último, se nesse passeio puder levar uma pessoa, quem você gostaria de levar? Então, eu quero que vocês anotem aqui o nome da pessoa que você levaria para um passeio desses. Certo, criança? E a última pergunta é essa. Quem você levaria para esse passeio? Então, pensem aí qual a pessoa que você iria levar para um passeio muito legal desse? Uma aventura inesquecível. Anotem aqui o nome dessa pessoa que eu vou ficar aguardando. Certo, crianças? Então, a tia Jéssica está aqui encerrando a nossa aula de linguagem da nossa sexta-feira. Mas a tia Jéssica vai voltar rapidinho com a nossa aula do Líder em Mim. Certo? Grande beijo e até mais! Mano! Tia Jéssica vai voltar rapidinho com a nossa aula de linguagem da minha mãe. Então, a tia Jéssica vai voltar rapidinho com a nossa aula de linguagem da nossa aula de linguagem.